Quem se lembra aí do tema desta manhã? O DJ aqui não vai, tá? Quem aí se lembra, fala por favor o tema. Alegria em servir ao mundo. Alguém ali atrás acertou. Gente, nós vamos ver o texto e por um momento vai parecer a vocês que eu me perdi ou que eu saí do texto. Mas aquilo que nós iremos fazer, que vai ser necessário para colocar em foco o tema desta manhã. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Eclesiastes, que é o texto base para o tema de hoje. Capítulo 11, dos versículos 9 a 10. Minha esposa não pôde vir comigo esta manhã. Ela ficou com o nosso filhinho de um ano e dois meses, o Gabriel. Eu não queria acordar a criança cedo, sair cedo de casa, porque a criança quando acorda mais cedo fica irritada, né? Eles acabam não tendo um bom dia. Então minha esposa ficou com ele em casa. Mas estamos aqui pela graça de Deus. Eclesiastes, capítulo 11, nos versículos 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Jovem, alegre-te na tua mocidade. Seja feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo o quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade e pare de fazer o teu corpo sofrer. Pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Que aqui tem uma versão diferente para o versículo 10. Quem poderia ler alguém, por gentileza? Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. São vaidade. Aqui nessa versão, que é a versão King James atualizada, diz passam muito rápido. E em algumas versões diz que a juventude e a mocidade são vaidade. Essa palavra, vaidade, este termo vaidade, é um dos termos chaves para compreender o livro de Eclesiastes. E nós vamos gastar um pouco de tempo aqui entendendo o uso que Eclesiastes faz deste termo para contextualizar, então, aquilo que ele diz aqui nestes versículos, para que o jovem tenha alegria. Então nós precisamos compreender a estrutura do livro para que possamos, então, falar sobre a alegria. E não somente a alegria. A alegria em prestarmos serviço, em sermos servos, em trabalharmos em prol do reino de Deus. Este termo vaidade, ele, no hebraico, o termo aqui é Hevel, e ele aparece 37 vezes no livro de Eclesiastes. E, para quem não sabe, as línguas semíticas, ao mesmo tempo em que elas funcionam como alfabeto, elas também cumprem a função do mérito. O hebraico, sendo uma língua semítica, ele também tem essa função no mérito. E é interessante que a soma desta palavra, no hebraico, ela é 37. Então este tema aparece 37 vezes no livro de Eclesiastes, e também a sua soma dá 37. Isso não é coincidência. Isso é proposital. O autor de Eclesiastes, que é claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa isso de maneira proposital. Agora, o autor vai dizer que tudo é vaidade. Abra comigo aí, mesmo, em Eclesiastes, no capítulo 1. Nós vamos ver o versículo 2, que diz assim, Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Essa palavra, vaidade, no hebraico, o sentido dela é que ela cumpre duas funções, dois sentidos, dois significados. O primeiro significado tem a ver com algo que é passageiro, é como se fosse um sopro, é algo fugidivo, é algo que não tem durabilidade. Isso é vaidade. O segundo sentido desse termo usado aqui em Eclesiastes, é algo que é absurdo, enigmático, que o ser humano não é capaz de compreender. Este é o segundo sentido aqui do texto. Estes dois sentidos têm que ser mantidos em vista para que entendamos a mensagem do pregador. Agora, por que o pregador, ou o autor de Eclesiastes, diz que tudo é vaidade? Alguns estudiosos acharam que o pregador foi um dos primeiros existencialistas. Como é que é seu nome? João Lucas. João Lucas colocou aqui. Alguns estudiosos pensaram que o autor de Eclesiastes era um pessimista com relação à vida. Inclusive, um autor e pregador brasileiro chamado Ed René Kivitz, ele vai dizer que Eclesiastes é o livro mais mal morado da Bíblia. E ele conclui este livro dizendo o seguinte, aqui é uma citação literal de Kivitz. Diante da perplexidade que a vida impõe, é tolice fazer afirmações categóricas e enunciar respostas contundentes. Agora, observe que o Kivitz aqui foi bastante incoerente. Porque ele faz, ao mesmo tempo, uma afirmação categórica, é tolice, e ele dá uma resposta contundente diante das perplexidades da vida. E não podemos só ler isso. Ele está fazendo aquilo que ele proíbe fazermos. Então, nós não seguiremos aqui esse entendimento de que Eclesiastes é, por assim dizer, o pai do existencialismo. Nós veremos que esta interpretação, ela não faz sentido, quando interpretamos corretamente aquilo que o autor de Eclesiastes se propõe a fazer. O existencialismo, ele é caracterizado, dentre outras coisas, justamente por essa postura pessimista diante da vida. Alguns vão retratar a vida como se fosse uma peste. Aqui eu me refiro a Camila. Outros vão se dirigir à vida, à existência, como uma náusea, Jean Paul Sartre. E, se nós aceitarmos este ponto de vista de que Eclesiastes é um livro existencialista, a vida é vaidade. Queridos, por mais plausível que possa parecer, eu creio que esta não é a interpretação correta do livro de Eclesiastes. E aqui nós diremos porque, quando o autor de Eclesiastes diz que tudo é vaidade, nós precisamos entender que ele está assumindo um ponto de vista meramente humano. Ele, digamos assim, coloca uma proposta para o leitor de que ele ignore por um momento a existência de Deus. E agora, por uma epistemologia empírica, nós vamos tentar interpretar a vida ao nosso redor. Ignorando Deus, olhamos para a vida e vamos ver o que esta vida é. Esqueça-se de Deus por um instante e comece a olhar a sua volta. Olhe para o trabalho. Teste o trabalho ao máximo. Será que o trabalho pode trazer um propósito para a sua vida? Será que o trabalho é a chave que dá sentido à vida? O pregador, então, testa essa possibilidade e ele chega à seguinte conclusão. O trabalho também é uma vaidade. Prossiga. Vamos testar, então, o prazer, a riqueza, o luxo. O pregador, novamente, vai chegar à conclusão de que estas coisas não suportam o peso de trazer sentido à existência. Porque todas essas coisas são passageiras. A riqueza, ela é passageira. Ela pode trazer benefícios temporários, mas ela não traz algo permanente. Esqueça-se de Deus e nada deste mundo temporal pode trazer sentido à tua existência. Ignore o Criador e nada deste mundo pode trazer verdadeira alegria. Não há nada aqui de existencialismo. Basta ver, na perspectiva contextual, aquilo que o pregador se propõe a demonstrar. Se nós partimos de nós mesmos, com uma perspectiva meramente empírica, ignorando a realidade do Criador, chegaremos à conclusão de que a vida é inútil, é fútil, é absurda, é irracional. É completamente sem sentido. Não sei se nada neste mundo suporta o peso de trazer sentido, se não há um Criador. Então, esta é a conclusão que, a partir das observações feitas por este homem sábio, ele irá chegar. Veja aí, abra comigo aí, Eclesiastes mesmo, no capítulo 6, versículo 9. Então, aqui está a centralidade do texto de Eclesiastes. Este é, por assim dizer, o centro do livro, a parte central. E ele vai dizer assim, melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da coriça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, a expressão correr atrás do vento, ela é uma expressão que dá suporte à primeira expressão que nós vimos aqui, vaidade, que é aquilo que é passageiro, que é aquilo que não tem durabilidade. Isso também é correr atrás do vento, ou seja, é algo inútil, é algo que não tem utilidade. Você corre atrás do trabalho, trabalha a vida toda, mas no final, todas as coisas que você conquistou pelo trabalho serão tragadas pela morte. É isso que o pregador está nos colocando aqui. De um ponto de vista meramente materialista, todas as coisas serão tragadas pela morte. Não há lugar aqui aonde os bons serão recompensados e os injustos pagarão pelos seus erros. Óbvio, do ponto de vista materialista. Se a matéria é tudo que existe, se esse mundo é a totalidade da realidade, Então não vale a pena você gastar tempo vindo para um retiro, ouvir a palavra de Deus. Mas sábios são aqueles que estão pulando o carnaval, porque eles estão aproveitando a vida curta que eles têm e não há um prejuízo posterior, não há um juízo final. Agora, se há um criador, então adivinha, no final das contas, quem vai receber a verdadeira brinquia? Se há um criador, será que este criador não irá recompensar os bons e punir os maus? E quando eu falo bons aqui, eu entendo, e eu creio que vocês também deveriam entender, que não há justo, não há um sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Mas, em Cristo Jesus, meus queridos, a justiça lhes é dada. Aqueles que creem em Cristo estão justificados. Eles são considerados justos perante o tribunal de Deus. E estes que são considerados justos, no juízo final, eles ouvirão, entre para o gozo do seu Senhor. Entre para a alegria, o gozo, o desfrute. Quando nós consideramos que há uma realidade, além deste mundo observável, então, nós podemos falar de bondade, de justiça, de moralidade. Exclua o Criador e todas essas coisas serão vaidades. Tudo isto não suportará o peso de trazer alegria. Não suportará o peso de dar sentido à vida dos jovens. Porque muitos jovens estão tirando a sua vida. Porque não encontram um sentido para ela. Por que não encontram esta boa nova de que há um Criador? Porque quando você encontra esta boa nova, você consegue suportar os problemas, as provações, as aflições, porque há, no final, uma coroa reservada. No final, há um tribunal onde aqueles que creem serão julgados puros e receberão a herança eterna. Queridos, entendido este contexto do livro de Eclesiastes, nós fazemos a seguinte pergunta. Mas o que é a alegria? A alegria, ela pode ser entendida de duas maneiras. Ela pode ser entendida como uma emoção, ou ela pode ser entendida como uma afeição. E eu vou explicar aqui a distinção entre ambas. A palavra afeição, ela perdeu o uso no nosso vocabulário. Ela não é mais corrente. Mas, há cerca de dois séculos atrás, ela era uma palavra que era muito usada. Ela era dominante. Não havia ainda esse termo, emoção. Ele é um termo recente. Ele adentrou no nosso vocabulário por meio da psicologia. Então, o que são as emoções? As emoções podem ser definidas como uma mudança involuntária que é resultado da afetação do ser por alguma coisa externa. Eu vou repetir. Uma emoção, ela pode ser definida, então, como uma mudança involuntária, ou seja, você não quer mudar, mas é uma mudança involuntária. E ela ocorre em virtude de quê? De você ter sido afetado por alguma coisa externa. Veja, por exemplo, aqueles que estão pulando o carnaval. Não é uma alegria interior que eles têm. Eles estão buscando essa alegria ao serem afetados por alguma coisa externa. Ok? Então, a emoção, ela é essa afetação. Mas é algo que vem de fora. Não somente a alegria, mas eu estou falando aqui de todas as emoções. Quando você se sente raivoso, triste, normalmente, se isso for uma emoção, é algo que vem de fora. Alguma coisa externa te avalou. Alguma coisa externa te afetou. E aí isso mexe com as suas emoções. Você se abala. Suas emoções mudam. Seu humor muda. Ok? Por exemplo, quando a pessoa fala que Gordon Clark não era um verdadeiro calvinista. Aí eu fico irado. Brincadeira. Quando dizem que a DC é melhor do que a Marvel, aí você fica com raiva. Então, algo externo te afeta. E as suas emoções mudam. O seu humor muda. As emoções, portanto, elas são resultados deste algo externo que te afeta. As afeições, por outro lado, elas são resultados de um ato da vontade. Elas são resultados de uma escolha. E aqui nós precisamos entender bem a alegria como uma afeição. Algo que brota de dentro e não algo que vem meramente de uma afetação externa. A alegria em que a Bíblia nos conclama, ou seja, alegre-te, jovem, na tua mocidade, não é essa alegria momentânea, essa alegria que vem de mudanças de coisas externas. E não é isso. A alegria aqui é entendida como esse ato da vontade. Mas da vontade mudada pelo Espírito Santo de Deus. Quando a sua vontade é transformada pelo Espírito Santo de Deus, então você pode voluntariamente escolher se alegrar, ao invés de se deprimir. Quando o Espírito Santo nos abre os olhos para entendermos o Evangelho, então nós encontramos a verdadeira alegria. Quando nós entendemos esta diferença, nós vamos entender por que muitos cristãos se alegraram mesmo diante de tribulações. veja que não havia nada externo afetando esses cristãos para que eles pudessem se alegrar. O autor de Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 12, abre aí comigo, Hebreus 12, versículo 2 diz assim, Vou ler o versículo 1 também e aí a gente comenta o versículo 2. Diz assim o versículo 1, Hebreus 12, Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembarassando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Veja, porque a alegria é este algo que brota de dentro, a verdadeira alegria, Jesus suportou a cruz, em troca da alegria que lhe estava proposta. Veja que mesmo fisicamente ele estando em um caso de sofrimento, de dor, em um caso extremo de dor, em um caso não apenas de dor física, mas também de dor psicológica, porque Cristo sentiu na cruz o abandono de seu próprio Pai. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Era um caso de extrema angústia. A angústia de Cristo foi tão grande que ele chegou a suar gotas de sangue. Mas, por que ele suportou tamanha dor? Pela alegria que lhe estava proposta. Amém. Queridos, quando você entende isso, é algo libertador. Porque você vai começar a perceber que você enfrenta muitas tribulações na vida. Que você enfrenta muitas provações, muitos momentos de dores, momentos que você talvez perca, às vezes até a esperança. Mas, você sabe que há uma alegria que está proposta a você por meio de Jesus Cristo. E é isso que te faz suportar as tribulações. É isso que te faz se alegrar com o Senhor, mesmo diante da aprovação. Por causa da alegria que lhe estava proposta, então, Jesus suportou a dor. Lá em 1 João, eu lerei aqui, se os amados quiserem anotar, para a gente ganhar um pouco de tempo, João vai dizer assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, o mundo é passageiro. O mundo não é algo durável. O mundo, esquecendo-se do Criador, é vaidade. Quando você ama o mundo, porque pensa que ele está te trazendo alegria, esta alegria passa. Porque o mundo passa. As suas concupiscências passam. Tudo isso é passageiro, fugidio. Tudo isso é vaidade. Mas quando você mantém o Criador, sempre diante de si, então você vai temer a Deus. E aí, você vai poder desfrutar do mundo, mediante o temor de Deus. Esta é a verdadeira alegria. Esta é uma alegria duradoura. É uma alegria que por mais que passemos por momentos difíceis, ela não vai ser roubada de nós. Porque é uma alegria que está garantida no trono de Deus. E quando passarmos até mesmo pelo momento que muitos terem a morte, haverá uma ressurreição. Para que você, então, desfrute eternamente da alegria com o seu Criador. Então, não ameis o mundo. Não pense que a sua alegria está no mundo. Não ache que as coisas do mundo são melhores do que estar na presença de Deus. Porque o mundo passa. É uma alegria meramente temporária. É uma alegria que se você for desfrutar dela, esquecendo-se do seu Criador, você vai perder a alegria duradoura. E aqui entendo, não estamos falando de perda de salvação. Porque aqueles que são eleitos estão seguros pela obra perfeita de Cristo. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Deus. Ninguém, nem Satanás, pode te arrancar do amor do Pai. Nada poderá nos afastar do amor de Deus. Nem a tripulação, nem a fome, nem nada. Então, não ameis o mundo. Paulo também vai dizer o seguinte. O texto que eu li de João está em 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 a 17. Se você quiser anotar para conferir depois. Em Romanos 8, versículos 5 e 6, diz assim. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Queridos, eu falei aqui que a alegria pode ser uma emoção ou uma afeição. A afeição, eu disse, que é um ato da vontade. É um ato de inclinação da sua escolha. O que é essa inclinação? Eu me movo para uma coisa. Eu desejo aquela coisa. Quando essa inclinação é forte, nós chamamos ela de desejo. Então, eu desejo o quê? As coisas da carne ou do Espírito? O que vocês têm desejado? Quando vocês desejam as coisas da carne, se inclinam para as coisas da carne, o resultado disso é morte. Mas quando vocês se inclinam para as coisas do Espírito, o resultado disso é paz. E quem pode estar triste quando há paz? Esta é a verdadeira alegria. Essa inclinação da vontade é o que nos faz aprovar certas coisas e desaprovar outras. Quando aprovamos uma coisa é porque gostamos dela. Quando desaprovamos é porque desgostamos. Por exemplo, muita gente não gosta de azeitona. Aí desaprova. Não. Ah, uva passa. Passa uva passa? Uva passa. E aí? Coloca ou não coloca no arroz? Coloca. Tem que colocar. Ah, arroz. Ah, arroz. Então, veja que quando você gosta de uma coisa, você se inclina para ela. Tem que ter uva passa. Sem uva passa, não tem Natal. Tem casa. Tem que ficar tirando no caderno. Então... Sem a verdade. Porque é passa, né? Boa, boa. É, reconheceu. Tem que reconhecer. Então, quando você aprova determinadas coisas, você tem prazer naquelas coisas. E quando este prazer é grande, isso nós chamamos de alegria. Quando você desaprova ou uva passa, isso gera um desprazer. Quando o desprazer é grande, nós chamamos de tristeza, de pesar. Ok? Então, e isso eu estou falando das afeições. Queridos, essas definições que eu estou fornecendo a vocês estão fundamentadas em um autor cristão chamado Jonathan Edwards. Só para citar a fonte, para que vocês também, se tiverem interesse, possam pesquisar depois. Então, quando nós aprovamos algo, isso gera prazer. E quando este prazer é grande, é isso que é a alegria. Agora, entenda. O que você está aprovando? As coisas da carne? Lamento informá-los. Isso vai dar em morte. Mas, se vocês estão aprovando as coisas do Espírito, isso resulta em paz. Em alegria duradoura. Em alegria que não passa, que não é fugidia, que não é ilusória, que não é vaidade. É esta alegria que nós temos que buscar. É esta alegria que nós temos que ter. Os que são do Espírito inclinam-se, aprovam, têm prazer nas coisas do Espírito. Mas, os que são da carne, eles vão buscar o seu prazer no mundo. nas coisas que eram não ameis o mundo. O mundo é passageiro. São coisas fugidias. São pura vaidade. Nada disso suporta o peso de trazer sentido pra tua vida. E eu quero que vocês saiam daqui entendendo isso. Todos aqui devem conhecer a primeira pergunta do Catecismo Maior. embora poucos conheçam a segunda. Mas muitos sabem de qual a primeira. Isso já é bom. Mas tem que avançar e decorar a segunda. A segunda é de onde se fé que é um Deus. Mas ok. Sabendo a primeira já está aprovado. qual é o fim principal do homem? Agora vocês me respondam. Eu quero ouvir o coro níssono pra ficar bonito. Qual é o fim principal do homem? glorificar a Deus ao gozá-lo e gozá-lo para ser o próximo que bonito isso. Isso é lindo. Isso é o que nós temos que fazer. Glorificar a Deus tem que ser o teu propósito. E ao glorificar a Deus você também tem que ter prazer nele. É isso que significa gozá-lo para sempre. Ter alegria no Senhor para sempre. Não esquecer-se do seu Criador na tua juventude. Alegre-te jovem na tua mocidade. Tenha prazer nas coisas de Deus. Tenha prazer em estudar a palavra. Tenha prazer em ir à casa do Senhor para o adorar. Porque o mundo passa. Mas nós que temos a promessa nos alegramos no Senhor. Devemos glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Queridos, é sobre esse pão de fundo que podemos falar em ter alegria ao servir o mundo. Sem aquilo que acabamos de considerar aqui, é muito difícil que você tenha alegria em prestar do serviço. Porque servir, humanamente falando, não é bom. Por exemplo, qual que é o melhor dia da semana? Segunda ou sexta? Domingo. 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 A pessoa tem dificuldade em acordar na segunda para ir trabalhar. Muitos, não estou falando de todos, mas muitos têm essa dificuldade. Por quê? Porque não é algo prazeroso. Se a gente for falar de um ponto de vista meramente humano, servir não é prazeroso. Por quê? Porque servir envolve sacrifícios. Agora, se eu estiver esperando receber a alegria só como algo emocional, eu não vou servir nunca. Porque a alegria meramente emocional é você estar alegre quando alguma coisa externa te afeta. Mas se você for servir, essa quando vai te trazer alegria? Enquanto emoção. Mas se você entende que a alegria também tem um aspecto volitivo, um aspecto afetivo, você vai compreender o quê? Que a minha alegria está em obedecer ao Senhor. Em glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Agora, o meu Senhor diz que não veio servir. Oh, desculpa. Diz que não veio para ser servido, mas para servir. Quase que passa, né? Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. E Ele nos deixou exemplo. Quando Ele lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas, o traidor, Ele disse para os seus discípulos, façam o mesmo. Agora, façam o mesmo, não entendo, não é para ficar lavando o chuleque de seus irmãos, é para você servir-los. A ideia de lavar pés na cultura judaica é a ideia de se colocar no lugar do escravo. Agora, pense no ambiente cultural da Palestina, geográfico, melhor dizendo. Pense na geografia, muita terra. Os senhores chegavam à casa com os pés, muitas vezes, cheios de areia. E era função de quem tirar as sandálias e limpar os pés? do escravo, do servo. Quando Jesus, então, faz esse ato simbólico, ele está ensinando na prática o lugar que nós devemos assumir, o lugar de servos, o lugar de escravo. Devemos estar prontos para oferecer o serviço. Então, é possível se alegrar ao se colocar no lugar de escravo? Não são essas duas coisas incompatíveis, contraditórias? Depende do que você considera como alegria. Se você considera como alegria só aquilo que te afeta externamente, você jamais se tornará um cego. Você vai fazer como Paulo diz, que tem alguns que só olham para o próprio umbigo. Mas, se você considera que a alegria está fundada em glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, você não pode divorciar nada disso da obediência ao Senhor. Glorificar a Deus envolve obedecer e se Ele nos manda servir, você tem que se alegrar e glorificar a Deus por o meu serviço. Queridos, Pedro, em em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 6 a 9, ele escreveu o seguinte, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo é genuíno resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então a fé que vocês têm, para ficar mais claro, resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Continuando aqui a leitura de 1 Pedro. Mesmo não tendo visto, aqui Pedro está falando de Jesus, vocês o amam e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Veja, a alegria daqueles homens não estava dependendo de algo que eles viam, de algo que afetava eles vindo de fora. Eles não viam Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já havia acendido aos céus. Eles não o viam, mas eles o amavam. a quem não vendo a mais. Eles amavam a Jesus Cristo e, portanto, eles se inclinavam para as coisas do alto. Aqueles que são do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Eles aprovaram o teu relacionamento correto com Deus. Eles se inclinavam para isso. A vontade deles era se alegrar no Senhor. E de onde resultou essa vontade? Pedro diz assim, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Sentem prazer no Senhor. E, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível. Aqueles que creem têm uma alegria que não pode ser comparada com a alegria do mundo. Porque a alegria do mundo é passageira, fugidia. mas aqueles que creem têm uma alegria indizível. É uma grande alegria ser servo de Jesus. É uma grande alegria ser um eleito de Deus. Queridos, é uma grande alegria poder ouvir a palavra de Deus, poder entender, poder compreender. É uma grande alegria ser templo do Espírito Santo, por mais que Satanás venham tentar enganá-los. ah, mas isso é chato, ficar uma hora ouvindo pregação é chato, pode, já enjoelha essas músicas do louvor, não muda, brincadeira, tá? Essa é a nossa carnalidade. quando damos ouvido ao velho Adão, são essas coisas que dominam os nossos pensamentos, mas quando nos inclinamos para as coisas do Espírito, nós iremos louvar, uma, duas, três vezes o mesmo cântico, e vamos sentir prazer. é uma alegria indizível, é uma alegria que o mundo não entende, poxa, mas esses caras estão sendo provados, eles estão passando por tribulação, e eles se alegram, o mundo não vê a fonte dessa alegria, e Pedro diz que nem nós vemos, mas nós o amamos, mesmo sem ver, nós o amamos, nós sentimos prazer nele, nós nos alegramos no Senhor, então, eu consigo passar por momentos difíceis que olhando externamente não são prazerosos, servir ao próximo, não é algo prazeroso, como eu disse humanamente falando, mas quando nós assumimos essa perspectiva de que devemos glorificar o Senhor e gozá-lo para sempre, servir se torna prazer, servir se torna algo prazeroso, queridos, os olhos físicos daquele cristão não podiam ver Jesus, mas eles amavam a Cristo, e vocês devem fazer o mesmo, Paulo vai dizer que este Deus que não podemos ver, é aquele que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, 2 Coríntios 4,6 então ainda que não vejamos com os nossos olhos físicos nós podemos enxergar pelos olhos da fé porque ele nos ilumina para ver ele nos dá entendimento essa ideia de iluminação aqui é essa ideia de ter entendimento do evangelho entender quem é Deus entender quem é o Pai quem é o Filho quem é o Espírito entender a obra expiatória de Jesus Cristo e esse entendimento tem que ser aliado com a fé na realidade fé é entender mas também é concordar não adianta só entender e não seguir o entendimento é parte essencial da fé mas ele não está sozinho porque muitos entendem e não creem além de entender você deve anuir a dar consentimento crer e esta fé é o que nos dá alegria agora nós precisamos nos perguntar a quem devemos servir já vimos aqui que servir olhando de um ponto de vista humano não é algo prazeroso seria algo como a vaidade algo fútil mas quando assumimos a perspectiva do Criador servir é algo gratificante porque alegra o Criador e é tudo que nós queremos enquanto crentes agora quem devemos servir quem é que deve receber o nosso serviço o nosso tempo o nosso sacrifício em primeiro lugar queridos os nossos familiares os nossos parentes de sangue Paulo vai escrever assim se alguém não cuida de seus parentes especialmente dos de sua própria família negou a fé e é pior que um descrente se você ignora os seus familiares você é pior que o encanto a quem você deve servir ah Daniel mas é porque você não conhece meus parentes por isso você está falando isso se você conhecesse o chato do meu irmão a chato da minha irmã ou a megera da minha irmã você não ia falar para eu servir queridos independentemente de mérito quando vocês foram sal vocês foram sal que mereciam então eu não tenho que analisar mérito meu irmão meu parente não merece mas eu devo servir porque se eu não servir eu neguei a fé vocês não querem negar a fé penso eu que assim seja em segundo lugar nós devemos servir os nossos irmãos em Cristo pela aliança da graça nós recebemos uma nova família é a família da fé nós devemos servir aos nossos irmãos João vai dizer o seguinte nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos quem não ama permanece na morte como você sabe que é um regenerado como você sabe que é nova criatura você ama seus irmãos agora adianta falar que ama porque amar envolve agir isso é uma alegria passageiro essa é a verdade então nós devemos amar os nossos irmãos e quando eu falo para os nossos irmãos não há uma categoria abstrata aqui que ninguém sabe quem é é a pessoa que está do seu lado ok poxa mas essa fulana me magoou me entristeceu não é por mérito que você foi salvo então não queira dar aquilo que os outros merecem a paz sirva mesmo que a pessoa não mereça ok em terceiro lugar nós devemos servir o mundo e o mundo aqui são aqueles que não creem em Deus a palavra mundo nas escrituras ela tem muitos sentidos e aqui o sentido que eu estou adotando é justamente esse são os incrédulos queridos nós devemos servir ao mundo olha só o que Jesus diz no sermão do monte ouviste o que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem devemos servir ao mundo porque é o mandamento do Senhor não devemos prestar os nossos serviços somente aos nossos parentes de sangue ou aos nossos irmãos da fé devemos amar também os nossos inimigos e quando fazemos isso em obediência a Deus nós nos alegramos alegria em servir ao mundo alegria em servir os descremes então nós entendemos aqui que quando a alegria é entendida na sua perspectiva bíblica nós podemos nos alegrar em servir nós entendemos também a quem devemos servir aos nossos parentes de sangue aos nossos irmãos da fé e os descrentes agora é preciso ficar claro o que não significa servir o mundo ok este é o tema da mensagem chegamos enfim mas como eu disse no início ia parecer que eu estava um pouco perdido mas foi necessário para colocar em seu contexto agora que está tudo contextualizado nós precisamos entender o que não significa servir ao mundo queridos em primeiro lugar servir ao mundo não significa entrar em julgo desigual ok Paulo vai dizer o seguinte não se põe julgo desigual com os descrentes pois o que tem comum a justiça e a maldade ou o que comunhão pode ter a luz com as trevas que é a harmonia entre Cristo e Belial que há de comum entre o crente e o descrente 2 Coríntios 6 14 e 15 servir ao mundo não significa entrar em julgo desigual muitas vezes quando começamos a servir o nosso amigo que é descrente ou até mesmo que não seja amigo mas começamos a servir o descrente às vezes acontece ali de surgir um laço uma amizade essa amizade não pode vir a se tornar um namoro porque servir ao mundo não é entrar em julgo desigual servir ao mundo não é fazer um laço de casamento com o descrente entenda por mais que aquela pessoa pareça legal pareça bacana ele é o inimigo do evangelho ele é alguém que odeia a Jesus Cristo como você vai ter comunhão com alguém que odeia Jesus Cristo que comunhão há entre a luz e as trevas que comunhão aqui julgo desigual é nesse sentido não é no sentido de que há então como é que você vê se eu não posso nem fazer uma amizade não é nesse sentido amizade pode até surgir mas entenda eu não posso afirmar uma aliança que comprometa a minha fé eu não posso afirmar uma aliança que me leve a desobedecer a palavra de Deus servir ao mundo não significa entrar em julgo desigual querido servir ao mundo não significa secularismo tem muita gente que confunde isso que nem aquele pastor que deixa vou falar mas olha só o que a Bíblia diz não se amolde ao padrão deste mundo mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando eu estou servido ao mundo eu não posso deixar-me amoldar pelo mundo aí muitos pensam pô matei aquele versículo fiz-me de louco para ganhar um louco queridos não tirem as escrituras do seu contexto ali não significa para você se amoldar o mundo ali Paulo está dizendo que ele se adaptou em alguns casos em que não comprometiu o evangelho para pregar aos judeus e aos gentios ele não falou assim poxa eu fiquei parecido com mundano para ir lá pregar com mundano ele não falou isso poxa eu tenho aqui que ficar igual um incrédulo aqui e tal para eu ganhar um incrédulo não tem nada a ver isso eu tenho que encher a cara de cachaça para eu ganhar poxa aí você distorce a vida não dá servir ao mundo não significa aceitar o secularismo não vos amoldeis ao mundo transformarem a vossa mente pela verdade do evangelho não deixe que essas armadilhas devem vocês para aquilo que Deus desaprova então servir ao mundo em terceiro lugar não significa mundanismo Tiago vai escrever em sua carta capítulo 4 versículo 4 seguinte adultos vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus servir ao mundo não significa mundanismo ok o que é então servir ao mundo queridos em primeiro lugar as primeiras coisas em primeiro lugar o evangelho servir ao mundo em primeiro lugar significa levar a boa nova ao incrédulo servir ao mundo não pode ser confundido com o assistencialismo social embora essa parte não esteja excluída do ministério cristão mas servir ao mundo ser um evangelho não é servir ninguém servir ao mundo em primeiro lugar é levar as boas mãos foi para isso que fomos comissionados a igreja não foi comissionada simplesmente a prestar assistência ao pobre ao carente embora eu não estou dizendo aqui que isso não faça parte mas se for só isso perdeu o foco então servir ao mundo em primeiro lugar é apresentar as boas novas àqueles que não conhecem a Cristo João Calvino nas Institutas no volume 1 ele vai dizer que há vários tipos de conhecimento e esses conhecimentos estão dispostos em níveis há conhecimentos de níveis secundários e há conhecimentos de níveis mais elevados para João Calvino conhecimento mais elevado que um ser humano alcança não é física quântica não é matemática álgebra não é literatura não é dialética o mais elevado conhecimento que o ser humano pode ter é o conhecimento de Deus quando você serve ao mundo você tem que apresentar Deus a essa pessoa não podemos nos envergonhar do evangelho de Cristo Paulo diz isso em Romanos 1 16 ou 17 não me lembro bem não me envergonho do evangelho de Cristo servir ao mundo sentir vergonha do evangelho de Cristo não é prestar serviço não serviço cristão o maior elevado o mais elevado conhecimento que essa pessoa pode ter é o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo o Salvador isso não significa desprezar matemático ok a ciência não significa isso mas o conhecimento de Deus é primordial ele é o mais elevado é coisa mais importante na vida é conhecer a Deus a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria você teme a Deus você tem entrado em julgo desigual você tem adotado uma espécie de mundanismo tem flertado com filosofias mundanas tem abraçado uma espécie de humanismo cristão cristão não anticristão antibíblico tem querido fazer ali uma síntese entre cristianismo e marxismo socialismo qualquer outro ismo queridos tem má Deus nada te impede de estudar essas coisas mas não tente manchar a palavra de Deus com filosofias estranhas com vãs filosofias o temor do Senhor é o princípio da sabedoria este teu amigo emprego da faculdade do trabalho ele acha que não ele acha que a ciência é que vai resolver todos os problemas da humanidade ele acha que a ciência é o topo dos topos do conhecimento mas infelizmente ele está cego morto em delitos e pecados quando o evangelho brilha ele coloca a ciência no seu devido lugar não despreza a ciência mas ela recebe o devido lugar não despreza a matemática etc mas cada uma dessas coisas são colocadas no seu devido lugar queridos então servir ao mundo significa levar o evangelho a eles mas em segundo lugar essa é a prioridade mas há outras coisas que não podem ser negligenciadas veja só Paulo vai dizer o seguinte se o teu inimigo tiver fome dare de comer se tiver sede dare de beber por quantas giras se amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele olha só servir a Deus ou servir ao mundo desculpa não é só apresentar o evangelho para o incrédulo mas também da assistência que ele necessita poxa se você viu o seu irmão passando frio e falou vai em paz você não ajudou em nada você não prestou um serviço ao mundo se da mesma forma tem inimigo que tiver com fome paga um pompa para ele isso é servir ao mundo também a um mundo uma jaqueta para o cara um cobertor isso é servir ao mundo se o teu inimigo tiver fome ou tiver sede age queridos eu vou encerrar essa pregação lendo a parábola do samaritano eu gostaria que vocês abrissem comigo em Lucas no capítulo 10 nós leremos a partir do versículo 25 pensei que tinha anotado errado porque eu abri no capítulo 9 foi o melhor versículo 25 acho que nada a ver mas é o 10 mesmo versículo 25 nós vamos ler daqui em diante diz assim a palavra de Deus e eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus a prova e disse mestre que farei para herdar a vida eterna então Jesus lhe perguntou o que está escrito na lei como interpreta-se a isto ele respondeu amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todas as tuas forças de todo teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo então Jesus lhe disse respondeste corretamente faze isto e viverás ele porém querendo justificar-se perguntou a Jesus quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores os quais depois de tudo depois de tudo lhe roubarem lhe causarem muitos ferimentos retiraram-se deixando-o semi-morto casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de lá semelhentemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de lá certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhe os ferimentos aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-os sobre seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e tratou deles no dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo cuida deste homem e se alguma coisa gastar a mais eu te indenizarei quando voltar quando deixes três qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos solteadores respondeu-lhe o intérprete da lei o que usou de misericórdia para ir com ele então lhe disse vai e procede tu de bom modo queridos Jesus era fantástico amém Jesus ele tem uma sabedoria divina porque será né será ele conhece o coração daquele homem pecador que quer justificar a si mesmo poxa mas eu não sei quem é o meu próximo como é que eu vou servir se eu não sei quem é o meu próximo não tem como servir o cara só olha para o umbigo dele ele quis se esquivar quem é o meu próximo aí Jesus deu na lata quem é o teu próximo vou te contar uma história ouve presta atenção cara no meio do caminho uma pessoa foi assaltar bateram nele feriram ele ficou lá jogado no chão aí vem o que o sacerdote lembre que esse homem aqui é um intérprete da lei o cara manja tudo teólogo né estudou ali deu as institutas todas é a função de fé de Westminster para top mas aí o que o cara fez presta atenção está vindo ali um sacerdote será que o sacerdote vai socorrer o cara passou foi direto hoje estou muito atarefado tem que estar lá na hora que o culto já vai começar não posso perder tempo que se eu chegar atrasado vai perder de novo mudou até o horário para eu chegar na hora chega se liga se liga na mensagem então eu não tenho tempo não tenho como parar para ajudar para ajudar esse cara aí mas eu sei que tem o Estado que vai passar por aqui fazendo a ronda e o Estado cuida dele ok passou um Levita também cara já é a segunda vez que me atraso para o louvor e saiu do louvor então eu sinto muito aí tomara que o SUS passe aqui então Jesus para provocar ele disse que passa um samaritano se você não conhece o contexto da religião judaica eles tinham uma vou usar essa palavra vocês são jovens como se eu fosse treta tinha uma treta com os samaritanos eles tinham uma guerra os judeus e os samaritanos não se batiam aí Jesus usa logo quem para ser misericordioso o samaritano então o samaritano ele não fez faixas ali dizendo né mais Estado vamos aqui né melhorar a saúde mais dinheiro para a saúde pública para atender o homem que foi ferido ele não fez isso ele também não vestiu uma blusa branca e foi soltar pombas brancas dizendo nós precisamos de paz e amor neste mundo violento olha o que fizeram com aquele homem ele não fez nada disso ele pegou aquele homem ele usou daquilo que ele tinha os recursos que ele tinha para aliviar a dor daquele homem ele colocou aquele homem no seu meio de transporte para levá-lo a um local de tratamento ele não ficou ali perturbado poxa esse médico ele podia né ajudar também o cara sem me cobrar nada ele não ficou ali tentando fazer com que as pessoas se sentissem ali misericordiosas e não cobrasse pelo serviço ele pagou o serviço do bolso dele querido servir ao mundo com o dinheiro dos outros é fácil amar o mundo com o dinheiro alheio é tranquilo quando você tem que botar a mão no bolso para servir aí você está seguindo o evangelho amar o próximo é isso faxinha porque é legal para quem gosta disso mas não vai ajudar o cara está precisando de você ali agora sua faixa ali é para que os outros se compadeçam mas você mesmo mostrou compaixão então servir ao próximo exige sacrifício mas quando fazemos isso sabendo que é para a glória de Deus nós temos prazer em fazer isso nós nos alegramos em servir ao mundo não importa se aquele cara era samaritano eu era judeu não importa o cara era vantiliano eu era toartiano o que tem a ver vamos ajudar o próximo vamos estender a mão para o próximo se ele precisa ajuda seria muito fácil eu pegar e ver esse cidadão e falar poxa eu não posso não porque eu não vou gastar gasolina no meu carro eu vou ligar aqui que a igreja lá tem uma pomba a igreja vem aqui e pega o carro entendeu não que a igreja não possa fazer isso mas será que você está disposto a servir ao mundo será que você entende que servir glorifica a Deus será que você vai sair daqui hoje o mesmo ou você vai deixar que a palavra de Deus transforme o seu pensamento não vos amaldez ao mundo transformai-vos pela renovação da luz não busque aquilo que é vaidade passageiro superfluo deixe que a sua alegria esteja fundamentada no Deus treino vamos nos colocar de pé e orar vamos lá vamos lá vamos lá